É a Unimóveis em Rede, representando, trazendo construtora forte, negócio bom pra você. Nosso amigo Sr. Alexandre, da construtora Ângel. Mais de 12 anos de pujança, mais de 400 unidades habitacionais entregues em nossa região. Trazendo agora, Alex, mostrando o momento da obra do Garden Home Residence, com uma vista esplendorosa. Sim, a Ângel construiu um empreendimento maravilhoso. Daqui você vê toda a aula de Balneário Camboriú, com piscina, com salão de festas, salão de jogos. Também você pode utilizar o Espaço Gourmet, que traz um conforto e uma versatilidade pra sua vida. Num apartamento de uma suíte mais um, com requintado e fino acabamento. Onde você vai se sentir confortável e feliz com sua família, aproveitando dos 74 metros quadrados que ele tem. E com facilidade de chegar e sair na Balneário Camboriú, as estradas. Aqui é tudo muito fácil, tudo muito próximo. Vem pra cá, você vai gostar do empreendimento Garden Home. Este empreendimento será entregue ainda no ano de 2019. Pagamento facilitado, financiamento direto com a construtora, com o nosso amigo Alexandre. Portanto, acesse ou ligue para o 479-9958-0505. Venha ser feliz! Garden Home Residence, parceria da Ângel, com a Uni Imóveis em Rede. Vem pra Uni! Tchau!